Olha lá, chegando as peças do carro do Rodrigo Ele tá puxando o outro Caralho, velho O cara é monstruoso Olha lá, o Nicolinha chegando Tico, o que você pode falar do Nicolinha? Eu vou embora Salve rapaziada, tranquilidade Tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil Como vocês estão vendo, está chovendo Mas nós estamos aqui no ossos do ofício Faça chuva ou faça sol Pra gravar a saída de vento de que hoje está rolando No CTN Olha que louco, hein? E aqui esses maravilhosos carros que estamos aqui gravando pra vocês Espero que você goste, espero que você curta Deixa o like aí, comenta qual foi o melhor carro que você gostou E é isso aí Bom, e continuando aqui Como vocês estão vendo, tá chovendo Então se borrar a imagem, você tá ligado Que a gente não pode parar o tempo, tá ligado? Mas nós estamos aqui pra trazer pra vocês o melhor conteúdo, tá certo? Bom, é isso aí, forte abraço e bora pro vídeo Tá ligado! Te dou a graça e a Deus Por hoje estar onde estou Não, 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 não. E olha o golzão Galera, o que vocês acham Desse golzinho, coisa linda Olha, tem o Orbital Eu acho que é turbão Meu Deus, eu acho que está forte Coisa linda, parabéns Olha o Tico aí Os caras se abandonaram, mas eu vou ficar aqui com você Vou ficar aqui na chuva Hoje está chovendo Está caindo o maior pé d'água Eu vou ficar aqui até a minha mulher me ligar Eita, a polícia aí Eu ia falar isso para o Dico, está caindo o maior pé d'água Ele diz que a polícia é minha mulher Ele não vai entender Meu Deus O que? A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL O que você acha dos Neon? Salve! Você acha que o Neon deve voltar ou não? Deve voltar, eu sou a favor, eu sou dessa época Aparaty Orbital... Tá bem dentro, tá bem dentro Orbital Gomão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que carro que é esse aí? É um Subaru Tem que sair do corte É um Civic? Bitsubishi Evolancer Como é que é o nome do carro? Evolancer Vai! Eu quero dar um borrachão com o meu Mas se eu der um borrachão eu não vou poder ir embora Por quê? Eu tava branco assim por dentro Vixi Olha! Rapaz! Vai da Tiguan! Caramba, você viu? Saiu o foguinho lá, cara? Saiu o Pops Focos? Pops Ah! Pops Acelera! 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 Você é louco, é? Não é ser atropelado, é ser por um Peugeot, cara Vamos fazer todo mundo acelerar aqui agora A gente tá ali naquela rua lá, é bomba da lei Olha os caras fazendo comando lá Ih! Ah não, é isso Galera, que carro que é esse branco aqui? É um Peugeot? É um Fiesta? É um Uno? É um Honda? Eu não sei que carro que é, mas é... Vamos abrir uma caixinha de perguntas Qual que é o carro? É, bem isso mesmo Uma enquete Qual que é o carro? Volte rápido antes que ele saia Volta pra lá Que bosta, velho! Que bosta, velho! Que bosta, velho! Pô, nem feito ainda botando ela Olha aí, ó Nem feito que tá bom É o Nissan! Nossa, velho! Mas que Nissan é esse agora, hein? Agora eu tô curioso É o quê? Olha lá Olha lá Pegou o Nissan, o carro legal, né? Nissan Clio Quadrado Nissan Clio Quadrado Nissan... Nissan Clio Quadrado 9.1 Chinesinho Esse entende cá, ó Esse entende Aí representou A porta tava aberta Você viu, né? A porta trazer ela tava aberta ali Ali tá firme, hein? Opa, tá vindo alguma coisa ali embaixo, hein? Olha lá Olha lá, o Nissan Clio GTR que você falou lá Nissan Clio Quadrado 9.1 Olha lá É rodeiro Ele tava demorando, mas veio É subida, né, velho? Olha o barulho Olha a reduzida Caralho, ele chegou lá na Marque já, velho Olha lá Olha lá, olha lá O Honda vai atrás É tudo cardíaco, essas porra Viva e quebrando Os caras tem que ter uma ambulância mesmo pra seguir Olha a dose agora, ó Olha lá Tô maçando um pouco, graças a Deus Mostra o seu bumbum malvadão Olha lá Olha, 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 olha Olha! E aí, esse aí tá... Que foco, velho! Ele tá... Quando ele vai tocar... Ele passou aqui, né? Opa! 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 Porrachão! E você viu a placa dela? Opa! Opa! Opa, cachorro! Vai quebrar isso aí! Agora o janeiro vai ficar toda hora na minha frente Puta que pariu! Aí, agora... Aí sim, velho! O condão podia... Vamo ver... Ah, tá com o DVY aí... Deve DVY aí se cozi lá pro meu... O lobinho da frente? Opa! 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 Pô, aí ó... Esse carro abre gaivota... As portas da gaivota, tá ligado? Que tipo abre pra cima, tá ligado? Uau! Lambodor! Lambodor! É gaivota que fala? Lambodor! Lambodor! Fala! Fala se não acredita! Chama, vai! Levanta danada! Mostra pros meninos! É Lambodor, pai, ó! Isso aqui é CTN, ó! Vai! 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 Uhul! Uhul! Caramba, mas tá bonito o envelope, não tá? Tá! Top! Aí, você também faz envelope, não faz Chico? Não pinte envelope! Não pinte envelope! Aí sim, hein! Faz uma merchada! Ó, o Instagram... Personal Wizard! É... Arroba Personal Wizard! É só entrar lá! Mano! Quem vir aqui pelo canal dos meninos aqui, vai ganhar 5% de desconto! Bomba! Como eu digo, Nicolinha! Bomba na live! Bomba na live! 5%! Olha lá! Uhul! Uhul! Não, vai dar nada não! Vai dar nada não! Aí, ó! Opa! Calma aí! Ô, ô! Respeito! Ô, René! Tem que ser! Tem que ser essa p**** de Renegade! Caramba! Tem que ser p****! Oxi! Olha isso! Olha lá! Chegando as peças do carro do Rodrigo! Ele tá puxando o outro! Caralho, velho! Eita! Poxa! Não! Não! O cara é monstruoso! Não é bom pra tá empurrando sangue! Poxa, viagem! Olha lá! E mandou no arco ainda, filho! Ligou o pisco! Deu bem! Olha! Caralho! É as peças do Civic chegando! Até no frete! Ixi! Tem que ser a p**** do Renegade de novo! Olha lá! O Nicolinha chegando! Pensa no Black Creek! A Rua Síria do Caralho! Tico! O que que você pode falar do Nicolinha? Eu fui embora, velho! Nossa! Falou tudo! Olha lá! 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 E esse aqui com esses correntão aqui! Chama! Eu acho muito louco essa linha do farol, velho! O que que vocês acham? Comenta aí! Comenta aí cuidado! Lá! QuePO ami o seria! Ouçam! Chama! Queça à 26 da ßla! Peça ao moleta a vermelha! E carnaça o tremendo, velho! Não przez cuidadoso! Segundo? A CIDADE NO BRASIL 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 ADE NO BRASIL Boa! Boa!